Música Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Quem tiver assistido o vídeo e não for inscrito, se inscreva Pra você estar sempre dando força aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Vamos com as notícias do Santa Cruz Torcedor, continua a novela do preço dos ingressos O preço ainda não está definido porque o Santa Cruz entrou na justiça Mas se for mantido esse valor, o preço está muito caro Mas vamos aí com as notícias do Santa Cruz Uma entrevista com o jogador Eli, vamos acompanhar Eli, boa tarde O Martellotti depois do jogo de domingo Disse que enxergou um jogo de muita cautela das duas equipes E eu concordo com essa visão Só que o jogo da volta muda tudo Vocês como grupo já falaram que essa temporada é importante pra vocês Pros funcionários, pro clube Na carreira de qualquer jogador participar Do regimento do Santa Cruz de uma série D é importante E futebol é jogo de risco Qualquer postura que você assume é um risco dentro de campo O quanto que vocês estão dispostos a correr um risco grande Dentro de campo pra essa classificação do Santa? Por tudo, toda a conjuntura da temporada Acredito que por tudo que a gente passou Todo mundo sabe pelas estatísticas A gente não teve facilidade em nenhum momento Desde o estadual quanto o brasileiro O que a gente prega dentro do nosso elenco Pra mim que estava fora, mas estava bastante participativo A gente não vai abrir mão de passar de fase Independente se o jogo é lá Independente se Se teremos disponibilidade Em relação a valores de ingresso Isso pra nós não vai mudar Nossa motivação Vem de nós mesmos do grupo A gente não pode Deixar com que As coisas de fora Pelo que está acontecendo Seja o nosso maior motivo Nosso maior Motivo é Sair de lá com resultado positivo E dar sequência no campeonato Que eu tenho certeza que a gente vai passar de fase Vê, a primeira pergunta é se tu tem condições de jogar na segunda-feira Condições eu tenho Fiz ontem 45 minutos Mas a decisão final não é minha Estou disponível pra estar em campo Se o professor optar por mim Com certeza eu vou estar em campo a ajudar a equipe Mas eu deixo essa decisão pra ele A gente ainda tem uma semana longa ainda pra conversar Pra ver o que é a melhor solução O melhor As 11 melhores peças pra essa partida Eu tenho certeza que o Martellotti Do jeito que ele é inteligente Vai criar uma estratégia pra gente surpreender De dentro da casa deles E como é que tu vai tentar buscar a vaga de titular nessa semana? Eu já estou buscando desde janeiro Essa vaga Todo mundo sabe que eu tenho condições de jogo Acho que é louvável elogiar Até da forma que o Arthur entrou Deu conta do recado Foi super bem em todos os jogos Acho que isso a gente tem que Que vangloriar Ele entrou num momento de dificuldade da equipe Onde tinha algumas ausências Tanto quanto eu Quanto o Gilberto Então essa a gente tem que respeitar Quem está jogando no momento A gente tem que respeitar A estratégia do professor Eu tenho certeza que quem ele colocar em campo Vai dar conta do recado O que pode acrescentar de diferente pro Santa No jogo da volta? A gente tem que ter sabedoria A gente jogou dentro de casa Eu acho que foi uma das nossas melhores partidas Se tu for analisar Às vezes que o retro chegou Foi algumas situações dos nossos erros A gente sabia dessa jogada deles Com os extremos de velocidade Até porque eu participei do primeiro jogo no estadual E eles jogaram em cima do nosso erro Passei para algumas pessoas mais próximas de mim Que assim que perdesse a bola A gente tinha que pressionar eles mais rápido Para evitar essa jogada E quase eles fizeram o gol nessa jogada Então a gente está preparado Um jogador deles que tem uma qualidade Acabou se machucando Torço para que não volte Que é um excelente jogador A gente não pode esconder isso Mas a gente tem nossas armas Tem muitos jogadores maduros Eu estou voltando Estou acostumado também a participar de decisão O Chiquinho já está melhor ontem Deu para ver que ele se movimentou bastante Tenho certeza que a gente vai forte A gente vai firme A gente está muito confiante Que a gente vai passar de fácil Quanto que pesa numa decisão como essa Ter esses jogadores maduros Que você falou, experientes? Pesa tudo Eu acho que A gente, nosso time É um time intenso Nas horas que Que a gente tiver com maior volume de jogo É a hora que os caras experientes Tem que estar para orientar Eu acho que hoje Se tu não tiver comunicação dentro de campo E não tiver Uma experiência de saber Desacelerar o jogo Eu acho que Que isso faz muita diferença Quando você acelera muito o jogo Quanto mais jogando na casa deles A gente acaba criando oportunidades Para eles contra-atacar E abrir o placar Então Acho que essa experiência Tem tudo para dar certo Também torço para que O mais rápido possível O Gilberto Que é uma pessoa importantíssima Esteja pelo menos no banco Já de segunda-feira Para que a gente possa Estar de força máxima E sair de lá Com resultado positivo E que o torcedor volte para casa Esteja de onde Qualquer lugar que eles estejam Eu tenho certeza Que eles vão Passar energia positiva E a gente vai Deixar todo mundo feliz A gente falou de postura Com o Martellotti Depois do jogo Na coletiva E você citou Que já sabia Que o Retro jogava Daquela maneira Vocês estão esperando Uma postura diferente Do Retro Para este jogo da volta? As duas equipes São equipes qualificadas A gente sabe Que eles estudaram A gente Nossos erros Nesta última partida Não sei se eles vão Se jogar lá dentro da arena Até porque eles não têm Uma torcida Ao favor deles Tenho certeza Que vai ser um jogo Bastante estudado Eles sabem da equipe Que eles estão enfrentando Eles sabem do peso Da camisa Tenho certeza Que eles vão respeitar a gente Assim como nós Vamos respeitar eles E tenho certeza Que de lá Vai sair o melhor vencedor